Oi pessoal, eu já cheguei aqui na feira, já vim aqui na sala de imprensa para buscar a minha credencial e eu vou mostrar um pouquinho de tudo para vocês, para vocês estarem por dentro do que é essa feira aqui, tá bom? É isso aí! A Nandinha, ó! Oiê! Nós estamos aqui agora, na parte de encontro com os interessadores, eu estou aqui com a amiga Boteiro, Oi, vou deixar as redes delas aqui para você seguir, a Patrícia Verino também está aqui! Oi! E a Nanda? Com os Bricks Hot Paint! E falta chegar ainda algumas menininhas, mas vocês vão ver o restante aí do blog. Não se precisa comer carne, senão você vai ficar anêmica ou vai faltar proteína. Mesmo hoje tendo estudos e posicionamentos de organizações internacionais, como a ONU, Organização Mundial de Saúde, dizendo que a própria Sociedade de Nutrição Brasileira, né? Organização de Nutrição Brasileira, não sei como é que vai acontecer o nome, daí a gente tem um certinho, mas tem vários posicionamentos já dizendo que uma dieta vegana, se bem planejada, ela é saudável, mas as pessoas se confundem mesmo por conta de vários estudos que são publicados em revistas... Bom, terminou a palestra aqui, a mesa com os interessadores, e agora nós vamos jantar. Jantar não, gente, agora a gente vai almoçar, porque daqui a pouquinho a gente tem umas atividades que eu vou fazer aqui na pele. Gente, eu vou pegar os pratos, mas ó, o buffet é bem extenso, é bem extenso mesmo, ó, tem muita coisa aqui gostosa. Será que eu vou aguentar comer um pouquinho de tudo isso aqui? Olha o pratinho aqui das meninas. Esse aqui é o meu, ó, da Denise. Esse daqui é o da Patrícia, ó. A gente tá se formando, vaca. Olha isso só. Olha esse tiro. Olha a paradinha. Hum! Ai, amado. Tchau, 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 tchau. Agora eu tô aqui no estande da Bioarte. A gente vai ver várias coisas legais aqui que eles têm. E o legal é que tudo abaixo de argila, tudo abaixo do tratamento. Então, se tem jeito, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Eu dormi assim com umas 20 vezes. Depois, o pote é dividido, não joga fora, porque a pessoa não reflita o metade. Ah, entendi. Opa, bom saber. Adorável. Eu passei aqui, ó, camada bem fininha. Faz cinco aqui. Faz quase 15 minutos. Ela já se fugou inteira. Ou seja, pode dormir que não sai no travesseiro. A dourada, o que que ela tem? Ela tem a andiroba, ela tem castanha do Brasil, ela tem esses ativos da oliva e a argila amarela, ela dá um pinicãozinho. As pessoas falam pra mim, ai, Soraya, mas deu alergia. Não é alergia. É porque a gila dourada, ela atua como uma filha. Ela é rica em cobre e em cálcio. E aí, esses dois, o zinco, o zinco e o cobre, eles atuam como uma filha dentro do organismo. Então, muitas pessoas que têm uma pele mais sensível, acham que tá coçando. Nossa. E eu falo, gente, eu sou extremamente alérgica, eu uso essa máscara há mais de cinco anos e acho que sempre coça, sempre pica. Mas esse picão é ativação de colágeno. Então, essa dourada tá ativando colágeno o tempo inteiro. Ativa, ativa. Ativa o colágeno. Ativa. Ativa o colágeno. Pode dormir todos os dias. Pode dormir todos os dias. A única que não pode é o peeling, porque o peeling é uma vez por semana, ele acaba tirando muito. E aí, depois eu vou pra roxa. A roxa, ela tem um açaí orgânico. Então, a roxa, pra quem tem a pele mais sensível, é legal pra grávida, que muda muito a variação. A pele varia entre oleosa e seca. E eu uso ela, ela é minha salvação quando eu tô com alergia. Porque o açaí, ele é riquíssimo em todos os ômegas. Então, ele vai contar. É incrível, assim. Todos os ômegas que vocês imaginam que tem. E a argila roxa, ela é rica em magnésio. O magnésio, ele potencializa também esse cuidado de relaxamento, assim, na pele. E ao mesmo tempo que tá trazendo rejuvenescimento. E aí, a rosa, então, ela tem uma pele mais madura. A rosa tem rosa mosqueta. É só jogar no Google o que a rosa mosqueta faz. Ela é regeneradora e tal. A argila rosa, ela aumenta a elasticidade mais de 100%. Então, imagina a gente lá, a rosa, a rosa mosqueta, dormindo. Cara, no mês, a pessoa já tá com uma pele nova. Pra quem quer mais hidratação, quem quer mais vitalidade. E assim, as pessoas sempre me perguntam, Ah, pode usar todo dia? Claro que pode. É que nem creme, eu tô usando as pastinhas. Só aquela ali que não, né? E assim, as pessoas sempre me perguntam, E assim, as pessoas sempre me perguntam, Não tem fixador de cheiro, mas tem um cheiro maravilhoso. Produto totalmente natural. Eles têm uma linha aqui de lava-lousas, infavírus, mutil, tudo pra casa. Então, imagine você que tem bebê que tem alergia, você que tem alergia, você vai poder se certificar de usar o produto natural, ajudando o meio ambiente. e sem nada. A marca tá desde 2007 no mercado. Eu comi um pedacinho do brownie. É muito bom. Olha só. É um brownie crudívoro. Delícia. É muito, muito macio. Não explica, né? O que é um brownie crudívoro? Um brownie cru, ele não passa pelo processo, nenhum processo de cozimento. Ele tem os ingredientes in natura. Nesse caso, amêndoas, tâmaras, cacau 100%, farinha de maca, farinha de aveia, óleo de coco, manteiga de cacau e esse aqui tem stevia. O deslústrio, você tem, assim, ele vai matificar a tua pele e vai ajudar a deixar ela mais abeludada antes da maquiagem. Mas, eu gosto muito dele no pós, pra finalizar. Porque ele, quer ver? Dá a mão. Se vocês tiverem a mão. Sim, é isso. Ele dá aquela sensação de abeludado, sabe? E aí você finaliza a maquiagem e usa. O duo é um duo de sobrancelha, sombra, contorno, aí tem um tom claro e um escuro pra fazer multiuso. A gente gosta muito das coisas multiuso, sabe? Eu acho que cada vez mais, assim, é uma coisa que a gente tem uma indicação, mas cada consumidor também conta as suas maneiras de usar. Oi, gente. Então, aqui é a parte de baixo da feira, que eu não consegui ver tudo, porque já tá no finalzinho, e aí eles já estão até desmontando, e amanhã eles remontam. Mas eu vou finalizar o vlog. Foi muito legal. Tem de tudo aqui. Tem comida, tem alimentação, tem roupa, calçado. Bora vir conhecer. se não dá pra vir esse ano, venha em outro que vocês vão adorar. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.